Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão na noite de hoje. A Casa José Mariano apresentou, através da vereadora Marília Reis, uma proposição que foi votada por unanimidade por este poder sobre o número 729-2006, o qual tem como referência principal, que muito nos orgulha, a entrega do Tito Cidadã do Recife à senhora Emilia Leclos. Emili Leclos. Eu treinei que só e saiu errado. E a entrega também da medalha de mérito José Mariano ao senhor Kleber Mendonça Filho. Decreto Legislativo nº 731-2006. Também da autoria de Marília Reis. Na realidade, a Casa José Mariano se sente profundamente honrada por trazer a este poder pessoas da magnitude dos homenageados. Faremos agora a composição da mesa. Convidando a senhora Emili Leclos para ter assento na presidência dessa casa. Também convido o homenageado Kleber Mendonça Filho para ter assento na mesa dos trabalhos. Gostaríamos também de compor a mesa com o secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, Marcelino Granja. Gostaríamos também de convidar Jorge Meireles neste ato representando o ex-prefeito da cidade do Recife, João Paulo. E, finalmente, convidar uma das vereadores mais brilhantes desta casa. uma das vereadoras que tem tido posturas políticas que servem como referência de uma vida pública. Marília Arraes para compor a mesa. solicito a todos que fiquemos de pé para ouvirmos o Hino Nacional. para ouvirmos O milhão doitilhante a margem brasileira De um bom herói progrado retumbante E o sol da liberdade em raios públicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o feio dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em seu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, a margem, toda a terra não restaure Brasil, um sonho intenso, um ar livre De amor e de esperança a terra deve Em seu formoso céu, visão delíquido A imagem do cruzeiro esplandece Gigante e bela própria da pureza É velho, é forte, o padre do colô Se seu futuro esteja só nos beijar A terra adorará Entre outras mudas, o Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol é fã Pátria amada, o Brasil, ó pátria amada Pátria amada, o Brasil Música 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 Nesse instante Tenho a satisfação de convidar a vereadora Marília Raiz para que ocupe a tribuna e faça suas considerações em nome deste poder em nome de todos os vereadores que votaram o decreto e o projeto vereadora Boa noite a todas boa noite a todos queria cumprimentar o excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes presidente dessa casa o senhor Emílio Esclou homenageada o senhor Cláudio Mendonça Filho homenageado o excelentíssimo senhor Marcelino Granja secretário de cultura do estado de Pernambuco o senhor Jorge Meirelles neste ato representando o ex-prefeito da cidade do Recife João Paulo presidente aqui a gente eu queria falar não somente em nome dos vereadores mas de todo o povo do Recife que nós representamos nessa casa e nessa votação que por unanimidade aprovou as duas homenagens o título de cidadã a Emili e a medalha de Zé Mariano maior comenda da cidade a Kleber Mendonça Filho bem a sociedade e o cinema estão intimamente ligados e ao longo da história houve uma alternância de influência entre eles a começar pela sua criação como meio de comunicação registrando fatos e contando histórias houve um impacto notável na sociedade desde a introdução do som nos filmes em 1927 o cinema tem sido um importante espelho do que é e tem sido as sociedades em suas diferentes épocas nesse sentido o cinema se torna um espelho da sociedade seja tomando sua essência de ocasião e encenando-as em seus filmes seja influenciando a sociedade com novas modas e pensamentos assim dizem os especialistas e educadores para se entender a sociedade é importante analisar como ela está sendo absorvida e representada pelo cinema em 1955 com o filme Juventude Transviada o cinema mostrou que não só expunha modismos novos mas também os reproduzia ou seja após esse filme passou a ser comum ver perfis de personagens de filmes sendo copiados no dia a dia tanto nos Estados Unidos como em outros países esse modismo compactuava com a imagem de que o cinema era quem influenciava a sociedade e não vice-versa mostrando seu poder de persuasão mas foi a partir dos anos 70 que ficou ainda mais clara a importância do cinema perante a sociedade em meio a uma realidade política pós-Vietnã o cinema dessa década tentou afastar o público do tema guerra e desgraças em geral decidindo focar então em entretenimento assim a década de 70 foi marcada por John Travolta em balos de sábado à noite e Grease uma vez que Hollywood quis impor aos jovens que a distração era a única forma de se recuperar de tempos tão difíceis no Brasil em pleno golpe militar o cinema era marcado pelas porno chanchadas naquela época uma coisa era certa política era assunto de segundo plano proibido pois pensar sobre política era uma proibição certa na nossa sociedade vivíamos impositivamente em um país sem partido ou melhor sociedade de um partido só protagonista de um movimento local no começo do século 21 o cinema pernambucano teve importante participação na história do cinema do Brasil na produção o estado viveu dois momentos importantes o ciclo do recife e o movimento super 8 em 1969 apenas alguns documentários foram filmados no estado sobretudo pelo instituto joaquinambuco de pesquisas sociais em seguida foram feitas adaptações do alto da compadecida de areano soassuna e de morte e vida severina de joão cabral de melo neto em filmes de 35 milímetros a partir da década de 70 o barateamento das produções amadoras de cinema com os filmes em super 8 proporcionou o surgimento em 1973 do ciclo super 8 restrito a produção de curta-metragens para exibição quase que exclusivamente em festivais deste período contando com o talento de Fernando Spencer Atos Cardoso Celso Marcone Gilmar Mendes de Brito entre outros o filme Baile Perfumado de 1997 de Lírio Ferreira e Paulo Caldas marca a retomada do cinema pernambucano na década seguinte a cinematografia local ganha solidez e prestígio em todo o Brasil com a consagração de cineastas como Cláudio Assis de Amarelo Manga e Febre do Rato e Marcelo Gomes cinema Aspirinas e Urubus nos anos 2000 Pernambuco se firma como um dos polos geradores de um dos cinemas mais vigorosos do Brasil com ótima participação em festivais brasileiros e internacionais destacam-se então as obras de Marcelo Lordello Eles Voltam Cléber Mendoza Filho Som ao Redor Gabriel Mascaro Eventos de Agosto Daniel Aragão Boa Sorte Meu Amor Hilton Lacerda Tatuagem Leonardo Laca Permanência e Camilo Cavalcante A História da Eternidade Cléber e Emily fazem parte desse novo e rico momento do cinema pernambucano e brasileiro O talento visão compromisso social dessa dupla já deixaram marcas profundas em nossa sociedade Suas produções são responsáveis diretas por uma profusão de debates em torno de temas sociais amplos e de extrema importância especialmente em nosso estado onde infelizmente um novo estilo de coronelismo que insiste em chamar de nova política tenta calar as vozes cada vez mais dissonantes e libertárias Assistindo às obras produzidas e dirigidas por Cléber e Emily abrimos janelas ampliamos debates que servem de pontes para a construção de uma sociedade mais justa e humana Como não lembrar do curta Recife Frio? Com baixo orçamento e alta imaginação Cléber Mendonça partiu de uma ideia engenhosa A mudança radical do clima do Recife possivelmente motivada pela queda de um meteorito para construir uma obra de contundente crítica social e cultural Sobre a forma de uma falsa reportagem especial da televisão argentina o filme da rédea solta a especulação virando do avesso a capital pernambucana e sua inserção no imaginário mundial No processo ele revela de um ângulo inusitado as fraturas sociais e arestos culturais retirando-as do lugar de paisagem natural de paisagem natural Nesta obra Cléber distorceu a cidade para mostrá-la melhor sua essência e valores que têm sido invertidos atualmente Em Aquários o mais recente filme dessa dupla espetacular a atriz Sônia Braga interpreta Clara um escritor e jornalista aposentada que mora no Aquários edifício dos anos 1940 construídos na orla da Praia de Boa Viagem uma das áreas mais valorizadas pela indústria imobiliária local O prédio à beira-mar é o último de seu estilo no bairro de Boa Viagem Ali Clara vive cercada por discos, livros e recordações enquanto recebe propostas de uma construtora que quer demolir o Aquários para construir um novo empreendimento Ao se recusar ela passa por todo tipo de pressão e ameaças e agressões O filme é mais do que atual evidencia a realidade da nossa cidade que hoje tem seu crescimento pautado pelos interesses das grandes empreiteiras tendo elas como principal aliado o subserviente prefeito Geraldo Júlio As pessoas deixaram de ser prioridade em detrimento do capital numa inversão perversa do real papel que deveria ter o poder público E como falar de Aquários de Kleber de Emily sem lembrar da atitude corajosa e honrada que eles e toda a equipe do filme tiveram ao denunciar durante o Festival de Cinema de Cannes na França um dos maiores eventos mundiais do cinema o golpe que o Brasil está sofrendo No tapete vermelho eles denunciaram com cartazes que podiam ser pequenos no tamanho mas gigantes na importância a ação dos golpistas que tiraram do poder tiraram do poder a nossa presidenta Dilma Rousseff legitimamente eleita por mais de 54 milhões de votos A coragem o espírito de liberdade e o desejo de justiça social a rica contribuição para a cultura do Recife e de Pernambuco são inspiração para todos nós e justificam por si só esta homenagem a vocês Kleber e Emily A Kleber entregaremos a medalha do mérito José Mariano a maior comenda desta casa e a Emily esta francesa de coração pernambucano concederemos o título de cidadã recifense Antes de passar a palavra para os nossos dois homenageados quero fazer apenas uma rápida explanação sobre a biografia de ambos Emily Lesclos nasceu na França e mora no Recife desde o ano de 2002 formada em ciência política trabalhou dois anos no Consulado Geral da França para o Nordeste no serviço de cooperação e de ação cultural durante esse período ficou responsável pelos assuntos de cooperação cultural e audiovisual de 2005 a 2008 foi assessora cultural e responsável pelo Cine Club e da Aliança Francesa do Recife desde 2005 é sócia da produtora pernambucana Cinemascope onde assume responsabilidade de produção de filmes desde 2008 a produtora e co-diretora da Janela Internacional de Cinema do Recife que em sua última permanência desculpa gente bem desculpa gente faltou uma página aqui na nossa na nossa sinopse mas enfim agora desde 2008 é produtora e co-diretora da Janela Internacional de Cinema do Recife que em sua última edição em novembro de 2015 exibiu mais de 120 filmes com um público de cerca de 20 mil pessoas em 2010 produziu seu primeiro longa de ficção O Som ao Redor dirigido por Kleber Mendonça Filho selecionado em mais de 100 festivais de cinema e vencedor de 32 prêmios a obra foi escolhida um dos 10 melhores filmes do ano pelo New York Times e representou o Brasil no Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro em 2004 em 2014 produziu Sem Coração Heartless um curta-metragem de Tião e Nora Normand selecionado na quinzena dos realizadores e vencedor do prêmio de melhor curta-metragem recentemente produziu três longas do Recife Permanência de Leonardo Laca lançado em 2015 nos cinemas e o Ateliê da Rua do Brum de Juliano Dornelis e Aquários Kleber Mendonça Filho nasceu na cidade do Recife em 68 é formada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco o SPE tem um trabalho abrangente como crítico de cinema e também como coprogramador da principal sala de perfil alternativo do Recife o cinema da fundação Joaquim Nabuco fundagem escreveu para o jornal do comércio para as revistas continentes cinética e bravo e para o jornal Folha de São Paulo também é diretor artístico da janela internacional de cinema do Recife os curta-metragens de Kleber Mendonça Filho ganharam mais de 120 prêmios nacionais e internacionais com passagens por festivais como Brasília Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte Roterdã Clermont Ferrand na França Hamburgo na Alemanha Cork na Irlanda Uppsala na Suécia Huesca na Espanha e a quinzena dos realizadores do Festival de Cannes sua principal experiência com longa-metragem foi o documento crítico realizado ao longo dos nove anos e selecionado para festivais no Brasil e no exterior O Som ao Redor foi seu primeiro longa-metragem de ficção o filme foi selecionado em mais de 100 festivais ganhou 32 prêmios e foi escolhido um dos 10 melhores filmes do ano pelo New York Times foi representante do Brasil no Oscar na categoria melhor filme estrangeiro a relação da obra de vocês de vocês dois com o Recife a cidade em que nasci na qual vivo e que me elegeu por duas vezes como representante de seu povo é muito especial e por isso eu gostaria de agradecer a vocês em nome do Recife por nós representantes não só os homenageamos mas também agradecemos muito pelo trabalho e exemplo de vocês muito obrigada convido ainda vereadora para que faça a entrega da medalha a senhora Emile Lesclou nesse instante Aplausos 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 Agora eu solicito a vereadora para fazer a entrega a Cléber Mendonça Filho para que possamos fazer o complemento da aprovação dos decretos Aplausos 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 Ao excelentíssimo O senhor Marcelino Granja Secretário de Cultura do Estado de Pernambuco E ao senhor Jorge Meirelles neste ato representando o ex-prefeito da cidade do Recife João Paulo Aplausos Vou utilizar esse papelzinho que sou um pouco emocionada Bom, eu queria agradecer à vereadora Marília Raiz e à Câmara Municipal do Recife pela honraria concedida hoje. Me sinto muito feliz com esse reconhecimento. Eu cheguei em 2002, no Recife. Eu tinha 22 anos e eu era recém-formada da Escola de Ciências Políticas de Bordeaux, na França. E eu vinha para ter minha primeira experiência profissional no Consulado Geral da França, para o Nordeste. Eu ficaria aqui um ano e talvez dois se eu renovasse meu contrato. Nunca imaginei que eu acabaria ficando nessa cidade. E que eu casaria, criaria meus filhos aqui e que eu ainda trabalharia com cinema, que foi sempre algo muito importante para mim. Conheci o Cléber e comecei ajudando ele nos curtas-metragens que ele fazia. E, aos poucos, fomos trabalhando cada vez mais juntos nos projetos. Eu na produção e ele na realização. Criamos a nossa produtora, a Cinemascópio, sempre trabalhando com um grupo fiel de amigos, de uma maneira tão séria quanto prazerosa. Além dos filmes de Cléber, comecei a produzir os filmes de outros jovens cineastas do Recife e também amigos. Leonardo Setti, Leonardo Aka, Juliano Dornel, Tião, Nara Normandie. Em 2010, rodamos nosso primeiro longa-metragem, um primeiro longa-metragem de Cléber, O Som ao Redor, que nos deu muitas alegrias e consolidou o trabalho que vínhamos desenvolvendo há anos. Também realizamos um sonho antigo, que era a criação de um festival internacional de cinema, que vai ter esse ano a sua nona edição, o Janelo Internacional de Cinema do Recife. E esse ano, terminamos o segundo longa-metragem de ficção de Cléber, O Aquarius, um filme que nos levou ao Festival de Cannes, em competição, uma experiência inesquecível. Posso dizer que eu realizei vários sonhos aqui, tanto profissionais como pessoais. Tenho amigos com quem convivo e trabalho, e que são pessoas que eu admiro muito. Recriei uma família em outro país, feita de amigos e parentes, e agora dois meninos de dois anos e oito meses, Tomás e Martim. Posso confessar que quando cheguei no Recife, não foi amor à primeira vista, mas foi uma cidade que eu aprendi aos poucos a conhecer e a amar. Descobri suas ruas, seus bairros, sua história, sua beleza, suas tradições e suas diferentes expressões culturais. Os seus artistas, que eu acho talentosos, verdadeiros, e com uma certa dose de anarquia que eu gosto. Quando eu estou fora do país e vejo um filme pernambucano com sotaque daqui, ou escuto uma música do Recife, me dá um orgulho danado. Da mesma forma, eu sofro bastante com os maus tratos que a cidade recebe diariamente. Eu não nasci aqui, e mesmo assim eu sinto saudades de um Recife que eu não conheci, que eu sei que poderia ser. Para terminar, queria dizer que me toca especialmente esse reconhecimento num momento político tão difícil, onde as pessoas, e particularmente os artistas que questionam o que está acontecendo, são muitas vezes atacados e desprezados. Uma sociedade que maltrata seus artistas intelectuais está doente. Portanto, esse pequeno ato hoje dá uma mensagem muito importante. Queria agradecer, finalmente, nossos amigos e parentes que estão presentes, meus parceiros queridos da Cinemascópio, os amigos e colaboradores dos nossos filmes, e do Janela também. Eu me sinto do Recife por causa de vocês todos que estão aqui. Queria agradecer aos meus pais, que gostariam muito de estar nesta sala hoje. Enfim, obrigado aos meus filhos, Tomás e Margin, que estão aqui. E ao meu Recife preferido, o Kleber. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom, neste momento, a presidência desta casa, também tem a honra de convidar o Kleber Mendonça para ocupar a presidência. Excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes, presidente, senhora vereadora Marília Reis, autora do requerimento, Emili, claro, homenageada, excelentíssimo senhor Marcelino Granja, secretário da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, e o senhor Jorge Meirelles, nesse ato representando o ex-prefeito da cidade do Recife, João Paulo. Eu quero agradecer a essa casa, onde tantas decisões importantes são tomadas. Queria, basicamente, dizer duas coisas. De uma certa forma, é uma sorte poder trabalhar com cultura numa cidade como o Recife. Eu viajo muito para fora do Recife, às vezes fora do país também. E existe uma pergunta que sempre é feita para alguém como eu, que trabalha com cultura e com arte, cena do Recife. E essa pergunta é cada vez mais feita também fora do Brasil, no exterior, que é o que tem no Recife, o que faz do Recife produzir, por exemplo, filmes que se destacam. O que tem no Recife que faz uma cena musical tão rica e tão interessante? O que é que tem no Recife que produziu alguém como Gilberto Freire? E esse trabalho que eu faço, que a Emili faz, que muitos que estão aqui nessa casa hoje fazem, que muitos outros que não estão aqui fazem, é um trabalho com cultura. É um trabalho de você compartilhar informação. Quando você monta um festival de cinema, você está compartilhando visões de mundo. E quando você faz um filme, se você é verdadeiro, se você é honesto, você se coloca naquele filme. E os filmes, eles se comunicam e eles viajam. E essa é uma tendência, é um talento natural que eu vejo na nossa cidade, na nossa cidade do Recife. E é uma honra muito grande poder colaborar com essa cena. Nós fazemos parte de uma comunidade que faz audiovisual, que faz filmes, que pensa filmes, que conversa sobre eles, de maneira, às vezes, obsessiva, mas obsessão também pode ser uma coisa boa. E isso se reflete no trabalho feito no Janela, no meu caso, no cinema da Fundação Joaquim Nabuco, onde eu estou há 18 anos, e é um trabalho que eu ainda adoro. E também nos filmes. Os filmes que já foram citados aqui, filmes dos quais eu me orgulho muito, porque eles foram feitos de maneira muito honesta, foram feitos com minha parceira de vida, foram feitos com amigos, o Aquarius é mais um caso, e todo mundo que participou daquela filmagem, que, aliás, está fazendo hoje exatamente um ano, que a gente começou a filmar Aquarius, no dia de hoje, 4 de agosto. Foi uma experiência muito especial fazer aquele filme, assim como foi também fazer os outros filmes. Emili acertou em cheio. No final, o discurso dela foi maravilhoso, na verdade, inteiro, mas quando ela falou que esse é um momento muito especial de essa casa estar nos homenageando, a gente está passando por um momento político muito delicado no Brasil, e eu também tenho sentido que o artista tem sido tratado de uma maneira um tanto sombria, um tanto sinistra. Existe uma criminalização do artista hoje no Brasil pelo simples fato de você segurar um papel e apontar para alguma coisa que está acontecendo. O lado bom é que existe também um apoio muito grande, como, por exemplo, esse que está acontecendo hoje aqui, que se transformou em uma cerimônia, em que a gente está aqui hoje. E existem também milhões de pessoas que pensam no Brasil que façam mais sentido, um Brasil que seja efetivamente democrático. A democracia é a capacidade que a gente tem de poder falar, de poder trocar ideias, e sempre eu irei defender, eu, muitos dos meus amigos e familiares que estão aqui, nós sempre iremos defender essa linha, porque essa é a melhor forma de você viver em sociedade. E é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês, e é uma honra estar aqui sendo homenageado, e ao lado da Emily, que é a minha parceira de vida, de trabalho, e mãe de dois filhos incríveis que a gente tem. E eu agradeço muito a vocês. Muito obrigado. Boa noite. Aplausos. 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 Meus senhores e minhas senhoras, Aplausos. Essa casa é uma casa de debates. Todos os dias, iniciamos no horário regimental, às 15 horas, e discutimos os problemas do Recife, que são graves, e nessa discussão surge, evidentemente, os efeitos que nós fazemos sobre as leis. Mas acontece também aprovações de projetos, de decretos, como esse, que, na verdade, nos orgulha. A história da Casa José Mariano traduz um sentimento muito forte, como esse que aconteceu na noite de hoje. Quero, em nome de todos os vereadores, nos congratularmos com vocês dois. Quero também me congratular com a vereadora Marília Reis. Pois, na condição de presidente, existe dois homenageados, mas o meu currículo melhorou muito nesta noite, por ser o presidente e presidir uma sessão tão importante para a história do Recife. Você veio da França, agora não vai mais. Tem que ficar na cara do Recife. E você, Carlos, como todo mundo já tinha uma referência sobre você, nos orgulho. de tê-lo recebendo a medalha José Mariano e dando uma história ao Recife de referência. Com a sua presença e, evidentemente, recebendo a medalha José Mariano e a maior torga que a Casa tem para dar, que é o nome do patrono José Mariano. declaro encerrada a sessão, agradeço a todos dar um brilho especial na noite de hoje e dizer que a Casa José Mariano está aberta para todos quando quiser conhecer o nosso trabalho. Tenho dito e obrigado, Mariano. Aplausos. 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 Aplausos.